A importância de se discutir Amílcar Cabral no Brasil e aqui na Universidade de Brasília é porque Amílcar Cabral é uma figura incontornável, é uma figura, é uma personalidade do mundo, digamos assim, não só para nós os africanos, não só para os brasileiros, como sabe, ainda há bocadinho estive a falar, a figura de Amílcar Cabral, a personalidade das obras é estudada em toda a parte do mundo, portanto a importância é para que os estudantes aqui na UNB conheçam também e saibam quem é que foi o Amílcar Cabral, o que ele fez, que legado é que deixou para as gerações vindouras e o que é que se pode interiorizar dos ensinamentos dele para a aplicabilidade no dia a dia. Aqui hoje no debate que se propôs sobre a reflexão da consciência negra e das condições pós-coloniais ainda presente na cultura e na atuação no âmbito da sociedade, a figura de Amílcar é importante para representar os valores de posturas que não são conformistas, que têm essa consciência crítica das condições segregadoras no próprio colonialismo. Então ela serve para orientar olhares contemporâneos sobre esse tema e ela serve também, é uma iniciativa do Centro de Convivência Negra aqui da UNB, para iluminar ações que estão na base dessa consciência, como a luta contra a discriminação, as lutas afirmativas para a integração, como por exemplo nossas políticas de cotas desenvolvidas na universidade. Então, celebrar a Amílcar Cabral é um pouco resgatar os valores, os fundamentos dessa postura que é reconhecida mundialmente como uma contribuição ao avanço civilizatório. Na verdade nós estamos iniciando um ciclo de seminários sobre grandes lideranças africanas. A gente pretende, o Centro de Convivência Negra pretende trazer estudos, promover e estimular estudos sobre o trabalho de lideranças que são desconhecidas no Brasil, como a Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Machel, que foram pessoas importantes para o continente africano, mas não só para o continente africano, mas também para o mundo. E no caso do Amílcar Cabral, ele teve uma forte ligação, ele influenciou muitas gerações de estudantes brasileiros para entender como é que era o processo de independência em África. Porque, na verdade, a forma como ele escrevia, de forma tão didática, tão esclarecedora, criou muitos admiradores. Então, a primeira chance que nós tivemos de fazer um evento para resgatar um pouco o trabalho dele, nós fizemos agora em março. Mas a nossa ideia é estar preparando para um seminário de maior envergadura para o ano que vem. A gente vai trazer não só professores, estudiosos que estão na Europa hoje, mas também africanos para poder perder a dimensão do que foi a Amílcar Cabral. E aí Obrigado.